Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Padoque Damboran. Eu, obviamente, sou o Damboran e chegamos na Itália, Maquê, décima quinta etapa da nossa segunda temporada com Gabriel Portoleto e Tzua McLaren. A gente que tem aí o carro do jeito que a gente sempre quis nesse exato momento. A gente vem aí de um resultado excepcional lá na Holanda, onde eu consegui vencer com a volta mais rápida. E o Norris foi segundo, o Leclerc abandonou, o Sainz foi só o sexto colocado, o Russell apenas quarto. Então a gente está aí com 181 pontos, o Norris 172, a gente está aí chegando no Russell a 12 pontos, estamos quinto do Leclerc. O Sainz aqui ainda tem uma vantagem muito grande. A gente assumiu a segunda posição do Campeonato de Construtores para cima da Mercedes, são quatro pontos de vantagem. Então vamos tentar hoje trabalhar para poder aumentar ainda mais essa vantagem. E estamos aí a 60 pontos da Ferrari no Campeonato de 60, 80, alguma coisa assim, no Campeonato de Construtores. Então vamos trabalhar para poder reduzir ainda mais. Como a gente está aqui no desenvolvimento do carro, a gente tem na ordem de força, você tem o melhor carro. Tem peça para chegar depois do dia 9 de setembro e depois uma da durabilidade no dia 18. Então vamos que vamos para a Itália buscando mais uma vitória e quem sabe até uma dobradinha. Então vamos lá. Então vamos lá. É pessoal, joguei meu Q3 fora, minha primeira volta com o pneu usado no Q2. Na saída da Ascari, peguei demais a Zebra, rodei, bati, quebrei a asa, voltei para o box, botei o zero, fui para a volta. Na saída da Ascari, eu vou lá e anulo a volta. Então uma salva de palmas aí para mim, que consegui destruir duas voltas na mesma curva. E com isso vamos largar na décima posição, o carro está muito bom, né? É Monza, não tem como, o carro não está bom. Norris ficou mais uma vez com o alcool em position. Leclerc em terceiro, Sainz em quarto. O Russell não passou para o Q3, então ele está largando mais atrás. E vamos embora, vamos remar para poder brigar lá por essa primeira posição, porque a gente tem total condição. Bom pessoal, tudo pronto aí para a corrida. Já estamos na nossa posição, sempre usando chuva. Mais uma vez vai acontecer o que aconteceu lá na Holanda. A gente vai largar de macio e depois vai para o médio. Tem gente largando de duro, acho que até gente de médio também, é o Sainz. O Norris está de duro, vai se complicar muito nessa largada. O Hamilton, Piastre, Pérez e Ocon também de pneu duro. E enfim, vamos fazer a mesma estratégia lá da Holanda. Macio e médio, vamos ver se a galera do pneu duro também vai para o pneu médio depois da parada. Agora pessoal, está valendo. E o Vérez não largou bem, a gente larga. E vamos... Jovei! Que isso gente! Caraca, o Norris quase destrói nossa corrida. E venhamos bem. Lado a lado para buscar. Tenta a posição com o Kassli. Segura! Quase que a gente vai embora, cara. Puts, perdemos tudo o que ganhamos. Que vacilo, cara. Olha o Russell lambendo geral também. Putz. Tentamos posição para o Piastre e para o Hamilton, cara. E a gente estava ali brigando com o Kassli pela quinta. E aí, vamos lá fora. O Kassli vai perturbar. Que isso, filho? Que isso, filho? Certo, agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Vamos embora. Caras ali na frente estão de pneu duro. A gente tem tudo para poder buscá-los, hein? Pérez e o Russell brigando. Isso é bom, isso é bom. Vamos embora, Pérez. Atrapalha a vida dele aí, hein? Verstappen na liderança. Falando que o Norris com o pneu duro se comprometeu nessa largada. Olha o Russell já vindo para a nona posição. Aí não é bom, hein? Aí já não gostei, hein? E ele está de prima seira. Ele tem mais possibilidade de ir crescendo, hein? Vamos embora. O Norris está sofrendo ali com o Sainz, hein? Ou com o Leclerc, sei lá. Olha o Russell aqui. Vem crescendo. A briga do Norris com o Leclerc faz a gente chegar, hein? Vamos embora. Olha o Magnus tentando dar o troco. Vamos embora, Magnus. Vamos embora, Magnus. Boa, garoto. Boa. Olha a briga aqui. Astri. Bora, vambora, vambora, vambora. Magnus com volta mais rápida. Olha o Trio White se formando. Olha o Trio White se formando. Olha o Trio White, garoto. Ele está maluco. Caraca, que coisa insana isso aqui, cara. Hamilton vai lamber geral agora. Olha aí. Vamos embora, Norris. Vamos embora, Norris. Vamos embora, Norris. Norris está brigando pelo P3 com o Hamilton, hein? E o Sainz no meio. Vamos embora. Vamos mergulhar aqui para cima do Piastri. Segura. Norris fica em quarto, Hamilton terceiro. Olha só o Sainz e o Versailles como já foram embora, cara. E o Sainz está de médio, hein? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A gente não pode ficar para trás, hein? Vamos embora, Norris. Vamos embora, Norris. Vamos embora. Para cima do Gazel a gente já deixa mais ou menos um espaço aqui para o Piastri, que vai sofrer toda a pressão do mundo, do Russell. Norris e Hamilton, Norris e Hamilton. Piastri ainda consegue defender assim para cima do Russell. Olha aí, olha aí. E o Hamilton não tem asa. Olha o forward se formando, não tinha pista. Hamilton ficou. Olha a gente mergulhando. Vamos embora, vamos embora. Cuidado que o Hamilton vai espalhar. Ah, eu conheço. Olha o Gasly assumindo a terceira posição, cara. Que coisa de maluco. Que coisa de maluco. E o Norris indo para cima do Gazel. Não passa agora não, Norris. Não passa agora não. Espera a reta principal. Caraca, não quer nem saber. O maluco está nervoso, hein? Já vem para a ultrapassagem. Sai, faz a volta mais rápida. 20.9. A gente vira 21.9. Olha aí como é que a gente vem para cima do Gasly e do Norris. Olha como é que a gente vem para cima de todo mundo. Segura, Norris. Vamos nós dois aqui. Foi. Agora é a nossa vez de assumir a terceira posição, hein? Caraca, 6 segundos atrás do Verstappen e do Sainz, hein? Isso vem para cima com tudo. Acho que eu vou deixar ele passar para pegar o GRS dele, hein? Estamos chegando no Verstappen e no Sainz, hein? O Sainz passou o Verstappen. De 3.5, já baixou para 4.7. Aqui atrás a briga está intensa. A gente conseguiu fugir. Bora. O Verstappen indo para o box, hein? A gente vai em que volta? A gente vai no 9. Verstappen é amparando agora, hein? E o Norris também, hein? Bora. Agora é o momento de acelerar. Bora, pessoal. Hora da parada. Beleza. Não tomou punição. Bora. O Sainz não para, hein? O pessoal do pneu duro para antes da galera do pneu médio. Vai entender. Vamos ver como é que a gente fica em relação ao Norris. Ele acelerando aqui vai ser apertado, hein? Vai ser apertado. Ah, ele vai ficar na frente. Puts. Passou e passou bem. O Verstappen recuperou a vantagem que tinha, hein? Vamos ver se o Sainz vai parar nessa volta e vamos tentar aquecer para poder se aproximar dele, hein? Olha aí. O Sainz foi para o box, hein? Bora. Ai, meu Deus. Vamos ter problemas iminentes na caixa de câmbio. Puts. Cuidado. Querem perrar ou perdemos marchas. Ah, não. Vamos abandonar. Eu pensei que a gente ia ficar com um problema, mas ia seguir. Ah, cara. Putz. Olha o prejuízo do meu campeonato. Ah, pessoal. Que prejuízo, cara. Que prejuízo. O Sainz vence com Verstappen, Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Paris, Gasly, Ocon e Albon, cara. E a gente fora da prova. Nossa senhora. Olha aí. Agora tomou 85 pontos do Sainz, cara. Leclerc roga a barreira dos 200 pontos. O Russell também. O Norris vai a 187. A gente fica com 181. Hamilton vai a 166. E o Verstappen, 160, cara. A gente consegue manter por um ponto a vantagem para a Mercedes, cara. Nossa senhora. E a Ferrari voltou para os 100 pontos de vantagem. Que prejuízo, cara. Que prejuízo. Bom, pessoal. Estamos de volta aqui no QG. Vamos ver qual foi a peça que zoou. Foi o câmbio, né? Para 80%. E a gente está fora. A peça do dia 9 chegou. A equipe agora desenvolve duas peças da durabilidade. Eu não sou muito fã, porque durabilidade não aumenta o seu desempenho. Só mexe na questão da durabilidade mesmo da peça. Mas a gente até está com uma boa vantagemzinha para a Mercedes. Red Bull agora é a terceira força. Aston Martin, 4º, Ferrari, 5º. Mas enfim, perdemos uma grande chance hoje aí na Itália. Infelizmente por fatores alheios à nossa vontade. O prejuízo é enorme, mas vamos trabalhar para continuar dando o nosso máximo e o melhor de si em todas as etapas. Já teremos aí no próximo vídeo a Singapura contra a sala atualizada. E vamos embora, pessoal. Vamos com tudo. Vamos para cima. Eu só vou desistir do Campeonato de Pelotos Construtores quando não tiver mais chance matemática. Enquanto tiver, eu acredito neles e espero que vocês também. Combinado, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Tchau, 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 tchau.